Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, você está no Espaço Feminino. Hoje é quinta-feira e o nosso tema é Beleza. Eu sou Márcia Costa e que bom ter você aqui para a gente conversar sobre a perguntinha como se vestir para o trabalho, o certo, o errado. E a dupla está demais hoje. Uma dupla perfeita. Dani Padilla, nossa consultora de imagem. Querida, obrigada por vir aqui. Obrigada a você por ter trazido essa oportunidade maravilhosa de a gente ensinar um pouco mais sobre moda corporativa, né? Isso. E Carol Schuari, que está aqui com a gente, Personal Style. Querida, muito obrigada por vir novamente. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui novamente. Vamos, então, conversar e tirar as dúvidas e entender o que é certo e o que é errado para essa missão de estar bem vestida para o trabalho? Sim, sim, sim. E é super importante porque a roupa comunica muito, né, Carol? Carol e Dani. É, eu acho que a roupa não só comunica, como ela pode comunicar alguma coisa equivocada. Então, as pessoas têm que entender um pouco, é isso que a gente vem falar, até onde você pode trazer moda e até onde você pode deixar moda em casa. E como você também coordenar, porque eu vejo muito, às vezes, eu faço muita palestra e tal, eu faço palestra corporativa em empresas, e o que eu vejo é o seguinte, às vezes algumas pessoas falam, ai Dani, desculpa, hoje eu estou assim porque logo depois eu vou para uma festa e aí eu já vim pronta. Não, não é assim, você tem truques e truques para você conseguir, como eu falo, levar a roupa de manhã até a festa, só mexendo com acessórios e botando um blazer, tirando um blazer e enfim. É porque, Carol, ela pode ter essa colocação que a Dani fala é muito legal, ela pode ter uma missão de um evento à noite, ter de trabalhar, mas é preciso saber conjugar direitinho, fazer escolhas inteligentes, né? Com certeza, tem que diferenciar, né? O que vai usar no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, que ali você está representando a empresa, a imagem que a empresa quer passar e separar um pouquinho da vida social, da vida pessoal, enfim, isso é muito importante. Hoje o assunto vai ajudar bastante, esclarecer bastante nossa pauta de hoje, a perguntinha, como se vestir para o trabalho com essa dupla maravilhosa, Dani Padilla e Carol Choari, que está aqui com a gente. Bom, ela é maravilhosa. Eu amo essa artesã e principalmente assim porque Jéssica Peixoto hoje com a gente, porque você trabalha com materiais que a gente pode estar o tempo todo revisando esse material, não é isso, Jéssica? E principalmente porque tem muito colorido, é muito vibrante. Agora eu vou ligar para a Daniela Azevedo, com licença. Marrom, dá um take aqui nesse telefone. Deixa eu ligar para ela. Alô? Olá, você tudo bem? Tudo bem, Daniela? Quanto tempo, como é que você está? Tudo bem. Adorei o seu telefone. Adorou o meu telefone? Adorei, eu estou com o telefone aqui que eu consigo te ver. É verdade. Eu vou ligar para a Letícia já já, tá? Tá bom então, beijo. Beijo. Eu estou fazendo programa. Gente, que telefone é esse? Jéssica! Lindinho, né? Olha só! Esse telefone eu usei guardanapo, acredita? Vou levantá-lo aqui para o marrom poder mostrar para você com mais... Olha que legal! Eu usei guardanapo. Era um telefonezinho que já estava cansado, velho e dei uma renovada, com guardanapo e tinta. Olha, às vezes a gente acha assim que é hora de eliminar o objeto. Ai, eu adoro, eu adoro pegar coisas que... Não é? A gente repensa o objeto, faz uma releitura da coisa. Um novo olhar, né? E olha só, você descobre um potencial enorme em você, quando de repente tem uns insights desses assim. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Eu adoro a sua companhia. E hoje o que você vai trazer para a gente? Hoje eu vou ensinar esse quadrinho aqui, de corujinha, feito com papelão e tecido. Olha! Uso umas miçanguinhas também, cianinha. Legal, legal, legal! Pois é, hoje, então, o programa está demais. Daqui a pouquinho eu volto aqui contigo. Você vai curtir com a gente também? Porque as duas são demais, né? Ah, eu vou. A gente vai curtir com elas, então, essa perguntinha sobre como se vestir do trabalho. Quero aprender também. Não, é, porque às vezes a gente tem uma missão, tem que dar uma palestra, tem que ir em algum evento e tem que saber escolher direitinho a roupa, porque lá naquele evento vai formar um... vai estabelecer uma rede de contatos. Então, já tem que pensar nisso, né, gente? Não pode sair assim ao Léo, né? Ah, eu vou sair... Ah, é um evento que eu vou só assistir uma palestra, mas eu vou lá e já vou levando a minha marca através da minha roupa, já vou levando o meu próprio negócio através da minha maneira de vestir também. Com certeza, com certeza. Eu quero ouvir essas dicas hoje. Gente, eu vou pensar nisso. Quero aprender. Legal, legal! Bom, hoje a gente continua a nossa caminhada de oração aqui no Espaço Feminino e é muito legal, porque a gente aprende uma coisa muito bacana no momento da oração, que Deus é sempre facilitador. Qualquer outra coisa, contrário a isso que você tem ouvido, eu te peço que vá à Bíblia para você não ficar apenas no que eu estou dizendo. Porque às vezes eu aponto assim o nosso Deus maravilhosamente amoroso, Pai, sabe? Acolhedor. Aí as pessoas corrompidas pela religiosidade, pelo formalismo, pelo legalismo, por achismos, elas não acatam esse amor de Deus dessa forma, porque acreditam que o amor de Deus passa pelo viés dos nossos méritos. Não, pera lá, que negócio é esse de Deus me amar? Eu não fiz por onde? Que negócio é esse? Como assim? Eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que ter algum mérito? Eu tenho que ter algo... É porque a gente, quando pensa assim, a gente em algum momento quer que a ênfase fique também um pouco para o nosso lado, porque o fato de eu, o fato de quando eu coloco a glória para Deus, a honra para Deus, porque é Ele que tem os méritos, é Ele que fez o caminho de acesso, é Ele quem me ama e porque Ele me amou primeiro, eu é que o amo, eu o amo porque Ele me amou primeiro. Quando eu coloco a ênfase nele e tiro a ênfase de mim, eu aceito que eu não preciso ter méritos, eu não preciso de nada, Ele já tem tudo. Então eu quero que você hoje acate a seguinte situação, Deus te ama. Se você errou o alvo, Ele te ama. Se você acertou o alvo, Ele te ama. Se você errou o alvo, Ele não te ama menos. Isso é uma mentira enorme. Ele continua amando porque Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. E o amor dEle cura, o amor dEle refaz a gente, o amor dEle acolhe, o amor dEle ajuda, o amor dEle é tudo que a gente precisa. Então, hoje, nesse momento de oração, se aconchegue nesse amor do teu Pai, sabe? E repousa nisso. Olha a palavra de oração, que é tudo o que Ele deseja. Que o nosso interior, a beleza que existe no nosso interior, ela seja demonstrada num espírito receptivo a Ele, dócil e tranquilo. E é o que Ele entende como de grande valor para Ele. E não tem a ver com o tanto dos seus esforços, mas tem a ver com o quanto você se apresenta, se coloca para Ele. Pai, no nome de Jesus. Todo tipo de pensamento equivocado a respeito do nosso desempenho agora, para sermos recebidas por Ti como filhas queridas, que agora a gente possa definitivamente ajustar isso, consertar isso. que hoje, a partir de hoje, a minha querida amiga não precise agora ficar focada em que ela precisa ter um papel desempenhado ao máximo, e que existe em algum lugar uma ficha de avaliação no céu, para que ela veja e tenha certeza de que ela está se dando bem, se saindo bem, que ela esqueça essa mentira toda, que não são as roupas dela que vão medir o quanto ela é amada, que não são os bens que ela tem ou o que ela faça, que vão dar a ela o valor que ela tem diante de Ti. Que ela agora consiga compreender a docilidade do coração dela, e que a tranquilidade do coração dela, estados que não são medidos por desempenho, ela possa perceber que isso é que interessa para Ti, esse coração que se abre para ser amada, sem questionar esse amor, simplesmente só recebendo esse amor. Que ela se abra para isso agora, que ela perceba agora que ela é amada, porque sim, porque Tu decidiu assim nos amar, e que o que importa para Ti agora, que ela entenda isso, que o que importa para Ti agora, que ela se abra para isso, para entender isso e permitir que esse amor, hoje, deixe a vida dela melhor. Eu te agradeço porque Tu sempre está apontando para a gente o quanto Tu nos ama. E eu te agradeço porque isso não tem nada a ver com o que a gente faz ou deixa de fazer. Graças te damos, Pai. Ó, abre o teu coração, dispõe teu coração, torne-se agora disposta, receptiva, para receber esse entendimento, que o que importa para Deus é você. Ponto final. Já, já a gente volta, tá? Olha, hoje, no Espaço Feminino, quinta-feira, gente, no tema beleza, vamos conversar sobre a perguntinha como se vestir para o trabalho, com a Dani, com a Carol, são, assim, maravilhosas, vamos explicar direitinho, porque tem aquela coisa do certo e do errado. E, necessariamente, Carol, não precisa ser aquela situação de eu tenho que ir para o trabalho, o trabalho porque eu tenho lá o meu chefe, eu posso ser a própria chefe do lugar, eu posso ter na minha casa o meu ateliê, meu trabalho pode ser dentro da minha casa, e, dependendo da atividade, a gente entra meio que num processo de relaxamento, assim, de se deixar de lado, de se relaxar. Não, porque o negócio é meu, e aqui em casa, deixa eu botar uma pantufa, deixa eu botar um moletom, vou receber um cliente. não entra no clima, né? Não produz, não consegue produzir. Não é? Aí pensa, não, não preciso ligar muito para isso, não, eu vou numa palestra. Eu estou aqui colocando, queridas, exemplos hipotéticos, porque você foi convidada para ir numa palestra, e lá naquela palestra, você foi à palestra porque tem alguma afinidade com o assunto, correto? Sim, sim, sim. E lá é uma grande oportunidade de trocar... Negócios. Cartões, né? Sim, contatos. Aí você, não, como eu vou assistir? Eu vou jogar um jeans qualquer, um camisão, um tênis, eu lá vou para a palestra. Gente, são coisas como essa que a gente precisa repensar, não é? Mas eu acho aí, Márcia, tem várias situações na que você está falando. Por exemplo, primeiro ponto, o marketing pessoal. Então, como é que funciona isso? Não é só você se vestir, se trajar adequadamente. É aquela história. É você saber se portar. Por exemplo, eu chego numa palestra assim. É. Oi. Não, não dá. É. Sabe? A cabeça para baixo. É, não, você já tem que chegar assim. Oi, bom dia. Aí você começa a conversar e tal. Aí você aperta, me dá sua mão, por favor. Aí você aperta assim, olhando nos olhos, conta três segundos, para. E aí começa a conversar. Então, isso daí, aí você troca o cartão. E aí você já entabula todo um relacionamento. E assim, é muito importante que a roupa faça parte dele. Porque realmente, se você chega lá com o moletomzinho, toda bagunçada, trelele, trelele, você não vai comunicar nada. Então, e a questão da roupa é importante até quando você está em casa também, né? Eu estava terminando, comentei com você, acabei de escrever o livro agora, e eu ficava seis horas por dia escrevendo. Gente, às vezes eu colocava o moletom. Ah, estou em casa e ninguém vai me ver. Eu não produzia. Não saía. Porque eu achava que eu estava em casa e tinha que ler romance. Não era um livro sobre comunicação empresarial. Você arruma que a produtividade agradece. Isso. É muito interessante esses toques. E você prestar atenção nisso, não é, Carol? É altamente relevante. Com certeza, né? Porque é a imagem que você está transmitindo. Imagina se você, de repente, recebe um cliente, né? Tem a importância do seu trabalho. O que você quer expressar através do seu trabalho, transmitir. E as roupas, cada peça, ela transmite uma mensagem também, né? Para quem você está recebendo. Então, é super importante pensar na vestimenta profissional, né? E separar um pouquinho do lazer, da vida social. Meninas, é o seguinte. Vamos, então, para o certo e para o errado dessa caminhada, dessa trajetória. Só para terminar o gancho, que é uma coisa interessante. Até eu me vesti assim, até por conta disso. Por exemplo, aquela história. A gente tem que entender o que é certo e o que é errado no ambiente corporativo. Mas, acontecem determinadas situações que sim, a gente vive em cidades grandes, as pessoas têm a vida corrida. Então, a gente tem que sair do trabalho e ir direto para um jantar, para alguma coisa. Então, existem alguns truquezinhos super válidos, né? Por exemplo, eu vim hoje toda de preto, coloquei um blazer e tal. E eu coloquei uma meia roxa com sapato roxo. Porque eu só gosto de usar mesmo, né? É coisa de Dani Padilha. Mas, você poderia muito bem, por exemplo, estar no seu trabalho com uma meia preta, até com esse sapato aqui, mas com sapato preto. E aí, na hora de você sair para o teu compromisso, o que você faz? Você coloca uma meia diferente, tira o blazer e aí coloca, por exemplo, um acessório tipo esse, que não seria uma coisa muito agradável. Não seria muito legal de você usar no ambiente de trabalho, no dia de trabalho, porque chama muita atenção. Então, você tem determinados truques, aí você troca o blazer preto que você está usando, joga um boleirinho, uma coisa de paete preto, alguma coisa assim, que já está no carro. Então, você consegue mudar toda aquela tua roupa e ficar bem para ambas as situações. Os acessórios são super importantes, né? Exatamente. Para fazer esse truquezinho, mudar. Muda a cara da... Eu acho assim que acessório muda, assim, dá uma guinada na roupa. Eu vejo, assim, um acessório. Ele é uma ferramenta para mudança mesmo. Engraçado que o acessório é tão... É uma peça tão, né? Ali que entra e define. Mas aí que tá... Se você não souber usar também, define para tudo errado. Eu gosto também de definir para tudo certo. Mas é por isso que a gente tanto gosta de um pretinho básico, né? Porque o pretinho básico vira o que a gente quer, né? Vamos lá, então. Vamos começar pelo certo ou pelo errado? O que vocês sugerem? Bem, vamos começar, então, aqui, por exemplo... Eu acho que o errado é uma coisa muito rápida da gente explicar, né? Tá. Então, assim, por exemplo, eu trouxe uma sandália aqui. Por exemplo, aqui... Ai, licença. Licença, gente. Só para explicar. Por exemplo, o que acontece no ambiente corporativo? A gente tem que entender, como a gente, a Carol, falou, que quem trabalha é a tua competência. Então, a gente realmente não pode trazer a nossa personalidade exuberante para o teu trabalho. E nesse ponto, por exemplo, moda. Moda é uma coisa que preto e branco está em alta. Então, um escarpão preto fechado, assim, é uma coisa legal para você trabalhar. E aí, você traz a moda. Agora, vou abrir um parênteses. Isso aqui é um... Ah, já sei. Vou abrir um parênteses. Já sei. Ah, doi! Já sei, então. Gente, olha que sapato beautiful. Gente, olha isso. Ela sempre traz umas peças assim para a gente. Você vai ficar louca, que é? Cada dia que você for na minha casa. Ah, gente! Eu tenho um quarto só de roupa. Loucura, loucura total. Agora, por exemplo, a gente fala que a sensualidade no ambiente corporativo está totalmente vetada. Não pode, não pode. Não pode transparência, não pode decote, não pode mostrar o peito do pé. Então, por exemplo, eu já vi em ambientes corporativos pessoas usando, de forma equivocada, sandália. Não pode. Então, assim, eu trouxe para mostrar que isso aqui é completamente proibido no ambiente de trabalho. Legal. Pronto. Olha aí, está vendo? Já deu para a gente essa questão, essa noção interessantíssima sobre o errado. Elementos que denotem sensualidade. Decotes exagerados, mostrar a pele demais também não é legal. A saia no comprimento curto. No comprimento ideal, no joelho. Não pode. Curto não pode. A saia você tem que tomar cuidado, inclusive, não só com você colocou e está legal. Você tem que sentar. Porque você tem que imaginar que você está numa mesa, que alguém está te olhando e que na hora que você senta... Sentou ela... Se ela sobe, não é bom, né? Então, não é só a saia estar no comprimento adequado. É você sentar e você imaginar a situação. Perfeito. É, inclusive, é algo que... Para todo o ambiente, eu acho assim. Eu vou assistir uma palestra e vou com uma saia muito curta. Eu já sei que ela vai subir e se assentar. Horrível. Aí fica botando bolsa em cima, mas fica desagradável. Não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Tem que pensar nesses detalhes. Tempo todo. Isso é marketing pessoal, né? Pois é. Agora vamos para o certo, então. Carol, você trouxe algumas ideias aí para a gente? Então, a gente trouxe aqui alguns acessórios que seriam mais indicados para o ambiente de trabalho, né? Então, brincos mais de tamanho pequeno a médio, de estilo mais tradicional, não pode ter muito estrago. Assim, eu, por exemplo, não estou vendo nada, então a minha amiga de casa não está vendo nada. Mas vamos ver se a gente consegue fazer algum jeito para ela poder entender o que a Carol está falando. Ai, está tão delicado. Então, colares mais delicados, que não chamem muita atenção, que não causem uma distração, porque, imagina, você está em uma reunião, ou então conversando, vendendo produto para o cliente, você está toda montada, muito brilho, coisas que balançam, que fazem barulho. Então, você não consegue passar a mensagem que você quer, porque causa uma distração. Aqui, olha o erro. No caso da... Aqui. Imagina. Imagina, eu estou com essas pulseiras aqui. O contrato foi embora. As pessoas estão só falando, você está prestando atenção no barulho, tá? Ela está distraindo, né? Mas uma coisinha, por exemplo, se você estivesse toda de preto, uma coisinha discreta assim, tudo bem. Porque, apesar de ser grande, ela não chocoalha, não chama atenção, é uma coisa... Então, neutro... São tão horríveis aqui, junto da meu blazer. Mas, enfim, imagina que ela... Mas ela está imaginando o... Imagina. O sentido da coisa. É o sentido. Aqui, Carol, essas são peças bem delicadas, né? Mais delicadas, de estilo mais formal, pequenas. Também trouxe alguns exemplos de acessórios para cabelo que as pessoas têm costume de usar. Uma piranha, uma coisa que seja muito infantil, também não é apropriado, né? De tons fortes, cores fortes. Então, sempre buscar ir para o lado mais delicado, mais formal e que não vai tirar o foco da tua mensagem que você quer passar no ambiente corporativo. Você falou uma coisa interessante com a história do infantil, né? Eu tenho uma figura que eu falo nas minhas palestras, são várias, né? Uma é abominável monge das grifes, que também não é legal você ir toda grifada no teu trabalho, que passa uma conotação que não é real. E uma outra é justamente a mulher que chega muito romantiquinha, muito cheia de frufruzinho. Por quê? Porque ela não consegue se impor pela rigidez do trabalho. Então, a gente tem alguns truques, né, na consultoria que, assim, se você gosta de muito cardiganzinho, tom pastel, sapatilha, a gente até mantém esses tons pastéis que remetem o seu estilo romântico, mas, assim, a gente troca uma sapatilha por um sapato oxford, por exemplo, que é um sapato um pouco mais pesado, né? Um cardiganzinho por um blazer e a gente mantém o romance, mas com uma espécie um pouquinho mais profissionais. Principalmente se a pessoa já tem um estilo meigo, uma voz meiga, muito menininha, então acaba que você não consegue se impor num ambiente corporativo. É, se o tom de voz é delicado e agregado a isso, unido a isso, você já tem uma postura meio que, talvez, curvada, né? Subserviente do olhar, o tempo todo pra baixo, você já tá realmente aí precisando de ajuda. Você tem que ser trabalhado. É hora de começar a rever essa postura, né? Como também, por exemplo, uma outra é a pessoa muito conforme, que a gente chama do visual conformista, que seria a história do moletom, mas imagina moletom no ambiente corporativo. Uma vez eu fiz uma palestra pra um banco, um banco muito grande, eu fiquei uma semana olhando. E as gerentes do banco, assim, banco alta renda, as gerentes elas usavam, tipo, cinza com caque, uma coisa assim, até o moletom, eu falei, gente, como que uma pessoa dessas pode estar querendo vender produto caro quando ela mesma se coloca lá embaixo? Então, não pode, a gente tem que imaginar que a gente tá lidando com o público, então é respeito com o público você se arrumar, não só com você, mas também com o público, né? E a gente tem que pensar nisso o tempo todo. A gente tem, assim, um bom grupo de mulheres que assistem o espaço feminino, que elas têm os seus negócios e assistem o programa dentro dos seus negócios, salões, enfim, ateliê, vários lugares onde o espaço feminino tá sendo assistido e são lugares de trabalho delas. É tão interessante que elas tenham essa noção porque, por exemplo, ela vai receber uma encomenda. A forma como ela tá vestida e como ela recebe a posição, a postura dela, esse negócio vai ser bem-sucedido, não é? E pode ser também algo que vai complicar a vida dela se ela não tiver com aquela postura, com aquele visual adequado, não é isso? Com certeza. Porque eu já vi gente assim, eu não sei por que eu não fechei a venda, eu não sei por por que que eu não... E eu fico olhando assim, eu vou, meu Deus do céu, mas é, não fecha por quê? Porque a pessoa olha e subliminarmente fica aquela... Você sabe que tem até os cores, né? Você sabe que até existe uma coisa chamada psicologia da cor. Então, assim, por exemplo, o vermelho é uma cor maravilhosa pra você falar em público. Por quê? Porque ela chama atenção. Então, o homem com uma gravata vermelha é genial. O rosa é uma cor ótima pra você fazer uma primeira entrevista de emprego. Então, assim, o preto é uma cor que traz sobriedade. O roxo é uma cor que ela... É a cor dos cardeais, porque tem a história do marisco, né? Que você arrebentava os mariscos e aí você fazia o manto dos cardeais. Então, tem toda uma psicologia também por trás, não só da roupa, mas da cor, da postura corporal, a forma que você olha, a forma que você fala. Ó, depois a gente continua esse bate-papo. Agora a gente vai dar uma pausa pra ver o Curtindo a Vida com a Dani. E depois ainda tem mais orientações aqui sobre certo e errado pra estar vestida, bem vestida. pra uma atividade qualquer de trabalho, não é isso? Sim. Já, já. Olá, gente. Rio de Janeiro, céu azul, árvores lindas ao meu redor. Hoje estamos em mais um quadro Curtindo a Vida. Mas vocês pensam que vai ser moleza? Nada disso. Hoje eu vou estar numa aventura radical. Bom, gente, nesse momento quem está aqui ao meu lado é o Ataíde Braga. Ele é presidente da Federação de Paintball do Estado do Rio de Janeiro. Ataíde, muito obrigada por estar nos recebendo aqui. Eu queria que você explicasse pro pessoal de casa os equipamentos necessários pra gente curtir uma partida de Paintball. Bom, Dani, obrigado pela oportunidade. Pra curtir uma partida de Paintball de maneira segura e confortável, nós temos os seguintes equipamentos. Um colete, colete de proteção individual, protege peitoral e costas. Uma pescoceira, pra evitar um tiro mais próximo e machucar a área do pescoço. Uma máscara, com uma lente resistente às bolas de Paintball de qualquer fábrica, de qualquer fabricante do mundo. E um marcador, composto de um equipamento também tradicional pra jogo de Paintball. Um loader, onde vai as bolinhas. E um cilindro, com ar comprimido. Com esses quatro equipamentos você pode jogar uma partida de Paintball com segurança e conforto. Obrigada, Ataíde. Então, é hora da aventura. Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então pessoal, o Profil de Paintball funciona de terça a domingo, no período de 9 às 18 horas, inclusive feriados. Os contatos podem ser feitos através do telefone 7827 3045 ou profildepaintball.com.br. Estamos esperando vocês aí para atendê-los da melhor forma. Obrigada, Thaíde. Bom pessoal, por hoje é só. Eu me aventurei e curti bastante. Eu espero que vocês tenham curtido a vida junto comigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Meninas, vamos lá. Vamos lá. Estamos então preparadas para algumas orientações de vocês a respeito da roupinha, do certo e do errado para o trabalho. Então, pantalona. Pantalona é uma boa mostrar, né? Pantalona, para quem não sabe, é uma calça reta, um pouco mais folgada, que ela é ótima porque ela é neutra, né? Com certeza. É perfeito para o ambiente de trabalho. Então, aí fica chique, né? É, olha só. Isso é uma coisa muito legal, gente, pelo seguinte, porque existe uma corrente que diz que onça não pode ser usada no ambiente corporativo. Por quê? Porque onça dizem que é uma coisa meio sensual, gente. Não é. Onça é clássico. Minha avó já usava. Então, pantalona com uma calça, fazer a calça preta pantalona com a onça fica chique. Um blazer. Pode jogar um blazer por cima também. Fica bem bacana. Só tem que ter cuidado para não ficar muito fechada a coisa, né? Não, mas aí você dá uma... Você pode... A onça já deu um up. A onça dá um up e você pode, por exemplo, se você for uma pessoa mais alta, você pode brincar também, talvez, até com um sapato, por exemplo. Um sapato que ele vai ficar discreto e quando você anda, você pode colocar uma cor no teu sapato. Perfeito. Então, isso você pode fazer que fique bacana. Ou então, você pode até usar essa mesma onça, por exemplo, indo para as cores mais claras. Aqui. Aqui. Ah, tá. Vamos para uma saia agora. Por exemplo, aqui. Mas imagina que essa saia é um pouquinho maior, tá? Você sai para uma pessoa baixinha, então ela está aqui, tá? Então, você coloca também a mesma blusa e aí pega aquele blazer, esse sapato. Agora, esse material aqui é o sintético, né? O coro sintético, né? Gente, isso é a melhor invenção dos últimos tempos, porque você brilha como couro e paga como algodão. Baratinho pra caramba. E não mata ninguém. Mata ninguém. Mata é um bichinho, ainda bem. E olha só. Vamos lá. E aqui, nesse caso específico, o que acontece? Esse tipo de sapato, quando ele é da cor da pele, ele alonga. Então, é uma coisa interessante para as baixinhas, é uma coisa boa para as gordinhas, que quando você alonga, você afina. Certo. Então, essa aqui é uma dica bacana. Opção muito boa. O que mais? Outra ideia. Aí, nesse ponto, só assim, bota um blazer mais clarinho, tá? Pode jogar um blazer em cima também. É, não vai no blazer preto não, fica esquisito. A ideia da alfaiataria é sempre muito boa. O tecido é sempre muito bom e passa mais seriedade, credibilidade no ambiente profissional. Peças mais lisas também passam uma mensagem mais formal, né? Se você quer passar uma imagem mais formal, a gente vai para o liso. Isso aqui também seria uma opção de look, com pipitu, com um sapato mais claro também, fica bem bacana. Pode estar jogando um lenço. Pipitu, para quem não sabe, tá? É aquele sapato que tem, ficam com os dedinhos de fora, é como se fosse um escarpão aberto nos dedinhos, né? Agora, uma coisa que eu acho que é coringa no armário de quem trabalha, é uma blusa branca, sim. Uma boa camisa branca, com certeza. Eu tenho várias, assim. Camisa, vamos lá, coringas para quem trabalha fora, peças de roupa que não podem faltar no armário. Blusa branca. Uma boa camisa branca, calças de alfaiataria, preta, enfim, tons de cinza, tons neutros principalmente. Risca de giz. Risca de giz. Um blazer, risca de giz, eu inseria isso aqui, vamos lá. Que tem até um exemplo. Risca de giz. Risca de giz. Jeans, sim, sim, sim. Agora, o jeans é o seguinte, isso é básico, gente. O jeans, ele tem que ser reto e escuro. Esses jeans muito modernos, jeans de marca, não sei o que, não funciona, tá? Jeans modernos, jeans de marca, jeans com lavagem, fica fora do ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho, calça jeans, aquela calça... Porque tem agora uma calça jeans que a cintura é bem baixa. Deus me livre. Não, ambiente de trabalho jamais em tempo algum. Deus me livre. Olha só, a calça jeans... Não é indicada. Não. E a calça jeans, bota com uma camisa branca, uma camisa de seda, ou até essa camisa de onça, por exemplo, tá? Que fica super bonito, fica chique, elegante e formal para o ambiente corporativo. Olha, vamos deixar as outras ideias, vou dar uma pausa com essas ideias, porque elas estão assim, inúmeras ideias fluindo já para a gente hoje aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e voltamos já. Voltando com o Espaço Feminino e a Jéssica tem perguntas aqui para a Dani e para a Carol. Dani, a Jéssica estava perguntando para você, fala, Jéssica, para ela. Risca de giz combina com jeans. Queria saber. Mas assim, risca de giz, explica, gente. Por exemplo... Tipo um blazer, né? Tá, um blazer... Uma calça jeans. E a calça jeans? Não, não acho legal não, porque assim, acho que o jeans, ele é mais informal, né? Apesar dele ser... Então, você tem que pensar na peça como peça. Então, assim, a peça é um pouco mais informal. E o blazer é uma coisa até meio careta, aquela coisa da risca de giz e tal. Então, nesse ponto, é melhor você separar. Você deixa o jeans, de repente, com um blazer preto ou com um blazer marrom, alguma coisa assim, com uma camisa de seda, que ficou super bacana, e você deixa o terninho de... O blazer de risca de giz, que é uma coisa muito formal, deixa já com a peça também um pouquinho mais formal, entende? Assim, na dúvida. Você vê que a gente ficou assim, eu e a Carol... É, se tá em dúvida... E olha... Não ultrapassa. Jéssica, eu vou te dar uma... Se ela fala... Se a Dani Padilla falou, é melhor deletar. Também acho. Se ela disse que não vai dar certo, deleta a ideia. É, desquete. Desquete. É, desquete, desquete. É sempre bom perguntar pra ela, né? Pra gente ter uma ideia... Então, pronto. Agora é com você, amiga. Vamos lá. A gente vai fazer essa corujinha, que usa papelão. Aqui eu cortei o papelão, tá? Duas menores, dois círculos menores, um maior e um quadrado pequeno, tá? Aqui vamos começar, então. Primeiro, a gente vai passar cola, tá? Eu cortei o tecido aqui. Eu vou passar no menor, que é mais rápido, mas é a mesma coisa no grande. No círculo maior. Vai passar cola no papelão. Pode ser também... Sabe aquelas bandejinhas de isopor que vem presunto? Sei. Aquilo também, a gente pode reutilizar. Reutiliza. Tá? É porque eu não tinha, assim, em casa. Então, não deu pra fazer. Já de tanto reutilizar... Já é uma dica, né? E aí, a gente cola. Tá? E depois, vem com a cola quente. E vai franzindo, assim, ó. Pra ele ficar certinho. Muito legal. Tá. Aqui, eu acho que eu trouxe um... Já tem ele prontinho? Não, é... O franzido eu não trouxe pronto, não. Mas é rapidinho. Não, não tem problema, não. Tem problema, não? Dá tempo? É só porque eu queria... Só te ajudar, se você precisar de ajuda aí. Tá. Aqui, quer que traga esse pra cá? Esse aí, eu já trouxe até o coladinho. É, pode trazer. Tá. Ó, é rapidinho. Sempre franzindo pra não ficar... Pronto. E aí, depois, a gente pega o viés. Viés não, cianinha. Tá? E faz a mesma coisa com a cola quente. Aí, tenta não passar muito pra não... Aparecer. Ó. E vai colando em volta. Isso é pra dar um detalhe no olhinho da coruja. Tá? Aí, aqui, é tranquilo. Eu já trouxe pronto, tá vendo? Ele fica assim. Esse daqui não... Esse aí é só pra mostrar mesmo. É, é só pra mostrar. Já trouxe os dois olhinhos prontos. E aqui, a parte maior, que é do corpinho também, que eu já trouxe pronto. Tá vendo? Não tem problema ficar assim, porque não vai aparecer. Eu não tô achando essa parte aqui, Jéssica. Não, é isso aqui... Essa aqui é outra parte? É o formato do... Posso tirar esse aqui? Pode, pode tirar. Só esse aqui que não. Esse aqui não? Esse aqui não. Tô bem. Esse aqui, a gente vai fazer o acabamento atrás. Tá? É um pedaço de papel cartão, papel craft. Tá? Eu vou fazer logo o acabamento atrás, porque a gente pode colar o olhinho sem problema de cair. Então, o primeiro momento foi todo de cobrir. Isso. Cobrir os moldes. Tá? Revestir com tecido. E aí, a gente cola aqui, que vai ser a parte que vai segurar na parede. Tá? Tudo bem. Com a cola quente também. Nossa amiga. Eu tenho percebido que a cola quente é a grande amiga do artesão, né? É, é a grande amiga. Faz milagre. Olha. E aí, aqui, a gente já cola pra ficar o acabamento bonitinho, né? Atrás. Aí, vem colando devagar, porque a cola também, ela seca rápido. Então, não pode... Não pode dar bobeira com a cola, porque ela é boa, mas também ela... Se secar, não cola. Pronto. A parte de trás já tá o acabamento, tá? E aqui, pra ficar o acabamento mais bonitinho também, a gente cola nessa cianinha, que é diferente, tá vendo? Ó. Vai beirando aqui. Tá? Aqui, eu vou cortar o pedaço dela, pra não demorar. Só pra mostrar que aqui tem o acabamento. Pronto. Depois a gente termina ali. Agora, a gente pega os olhinhos, coloca na posição, que vai ficar, tá? Mas você não quer fazer o seu acabamento? Dá tempo? Dá. Ah, então vamos fazer o acabamento. Aqui é rapidinho também, ó. Que é a Jéssica. Ela tá assim. Ritmo Dani Padilla. Pois é, né? 220, Dani Padilla. Fico preocupada que vai dar tempo, mas acho que vai dar sim. Ó, a Dani Padilla tá aí com um super... Toda vez que ela vem aqui, ela vem com uma grande ideia pra gente, com grandes coisas pra gente. E agora tem um livro, né? É isso, Dani? Tem ideia. O livro tá saindo, gente. Acabei de... Fiquei um mês escrevendo enlouquecido, oito horas por dia. E uma editora comprou a ideia. E daqui a dois meses, a gente tá lançando o Comunicação Empresarial e Marketing Pessoal. O Pulo do Gato, que não te ensinam na faculdade. Então, é exatamente isso. São os 93% que envolvem o Dress Code, envolve a questão do marketing pessoal, como se posicionar, relacionamento com clientes, relacionamento com fornecedores, relacionamento entre colegas, amores virtuais. Tudo, tudo, tudo que tem a ver com... Ah, e automotivação, assim, sabe? Aquela coisa de todo dia levantar, olha aí. Então, assim, tudo isso tá jogando, tá no livro. Olha, há possibilidade de receber convites em todo lugar do Brasil pra levar o teu material, palestras e tudo? Sim, claro. Então, deixa o contato aí, Dani. Claro. É só mandar um e-mail pra contato, arroba danipadila.com.br, e conhecer todo o trabalho através do meu site, www.danipadila.com.br. Agora, primeira pessoa que vai conhecer o livro vai ser quem? Marcinha. Espaço feminino, eu vou trazer aqui, ó. Que espaço feminino, tá vendo só o que você... Tá vendo só como é que você tá bem cotada? Trabalho de primeira mão de Dani Padila hoje... Ah, hoje não. Vai vir aqui no Espaço Feminino. E aí, Jéssica? Então, vamos lá, já terminei. Agora, a gente coloca o olhinho, posiciona onde vai ficar. Tá, mas deixa eu mostrar aqui pra ela que... Olha como é que ficou o acabamento. Aqui, pra você ter uma ideia. E depois eu termino. E aqui atrás... Não, pra ela ter noção de que deu esse brilho, né? É, esse daqui depois eu tiro e coloco aqui de novo, porque na hora não... Não vê. Agora aqui, ó, a gente coloca os olhinhos, tá? Esse quadradinho aqui vai servir pra isso de molde, tá? Ah, tá. E aí... Eu pensei que tinha que ser... É, a gente viu a posição dos olhinhos, né? Aqui. Aí, o que a gente faz? Já coloca aqui o quadradinho, retira os olhos, sobe mais um pouquinho, tá? E vem com a tinta mesmo, porque esse quadradinho não tem problema de sujar, porque é só como molde. Marca aqui, ó. Que vai ser o biquinho da coruja. E esse pincelzinho é o pincel... Bem, né? Ele tem uma... Ele é fininho aí, né? É. Mas aqui também não precisa nem ter muita noção de... Não precisa ser um pincel muito bom, porque a gente vai cobrir com miçanguinha. Ah, entendi. Entendeu? Isso aqui é só pra fazer um fundo, pra sobressair o biquinho. Não precisa nem ser assim, é que espera em pintura, nem nada. Não precisa não. É só pra dar uma vida aqui, pro biquinho sobressair. Ah, ok. É bem tranquilo. Bem tranquilo de fazer. Tranquilo, fácil e não gasta muito. Vou pegar aqui, olha só. Esse que ela tá fazendo é pra cobrir dessa forma, com miçanguinha. E aí você brinca com as cores aqui, né, Jéssica? Isso, aí vai... Você pode ver a miçanguinha que tem em casa, né? Reutilizar as miçanguinhas de cordão, que não usa mais, tá? E aqui, tá vendo? O biquinho já ficou no lugar. E a gente vem com a cola... Mas aí, não é aqui desse lado? Olha só, hein, tá vendo? Que bom que você me mostrou. Por isso que é bom a apresentadora estar ligada, né? Olha, isso aí é pra você que pensa que eu não... É, tá vendo? Olha, você que acha que eu não tenho um pé lá no lado do artesão, tá vendo? Gente, olha... Muito bom. Tô de brincadeira. Muito bom. Gostei, hein? Gostei, Débora. E aí a gente cola o olhinho com a cola quente. Quer dizer, tudo é uma questão de você ir fazendo um primeiro, um segundo, de repente? É, porque na verdade, esse acabamento aqui atrás, eu nunca faço primeiro. Eu sempre deixo secar depois que eu faço o acabamento atrás. Entendeu? Eu sempre faço isso aqui primeiro. Mas como aqui a gente não tem tempo de deixar secar, eu já comecei fazendo o acabamento na parte de trás. E aqui, essa parte do olhinho, eu usei pulseira. Eu até trouxe umas aqui pra mostrar. Pulseira de plástico, que eu encapei com fitinha de cetim. Que aí faz um detalhe no olhinho. E olha, menina das... Menina de modas. Olha, das modas. Uau! Que azul lindo! Pulseirinhas encabadas com cetim. Super adorei. Ai, esse azul tá lindo com esse marrom. Que tal? Tá vendo? Até a gente tá criando moda aqui. Inventando moda. Inventando moda. Lindo mesmo. E aí a gente cola, tá? Faz o detalhe do olhinho. E vem com uma... Um pedacinho também de tecido. Corta menorzinho pra encaixar aqui no meio. Isso aqui, olha o que eu usei. Lembra? Isso aqui que brincava com isso. Isso! Aproveitou tudo, hein? Isso aqui, minha vizinha jogou fora. Eu fui lá, peguei. Falei, ah, isso aqui eu não vou jogar fora não. Vou usar pra alguma coisa. O contato da Jéssica tá aí, olha, no vídeo pra você. É o 3549, não é isso, Jéssica? Isso. 6977? Isso, isso. Esse é do ateliê, tá? Que eu dou aula com a Gabi e com a Vilma. É verdade, o ateliê é delas. E eu vou lá dar umas aulas de vez em quando. Tá? O meu ainda tá em construção. O meu mesmo. Breve, breve, vai tá pronto. Então, aqui, a gente faz a mesma coisa. Cola a argolinha. É bem rapidinho de fazer. Fácil. Fácil. E o botão. Você que tá fazendo... Ó, esse é um... É um mimo pra você aí que tá aí sem... Ah, eu não sei o que fazer. De repente, tô aí meio... Ah, entra em contato com a Jéssica e libera esse potencial de energia que existe aí do grande pai, que é Deus no teu coração, fazendo trabalhos como esse. É um presente pra vocês, somado a ele, pra você que tá fazendo aniversário hoje, a palavra que nós oramos. No vídeo, no seu versículo ao contrário, dessa beleza externa, só estética, esteja no seu interior, a que não perece. Essa beleza demonstrada no espírito que é o que mais interessa a Deus, essa disponibilidade do teu coração, deixar-se amar, o permitir-se amar, que está no espírito dócil e tranquilo. Isso é que é de grande valor pra Deus. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 4. Felicidades! Bom, e agora aqui é rapidinho também, ó. A gente vai passar cola no bico da coruja. Passa bastante cola pra não soltar as pedrinhas. Essa cola é uma cola especial, Jéssica? É, essa cola é mais forte, tá? Não é aquela cola branca de escola, não. Que você compra pra criança, não. É uma cola mais forte, que vende em lojas de artesanato, vende... Até em material de construção também. Aí a gente pega as pedrinhas... E vai brincando. E ó, e vai jogando a pedrinha até completar. E aqui eu também fiz na beiradinha do olho. Pra dar um realce aqui dentro também. Aí vai sem medo, vai com cola. Bacana mesmo. E aí vem com outra cor. E vai jogando. Olha, um convite pra você liberar todo o potencial de criatividade que você tem, viu? Fora que deve ser muito gostoso, né, Jéssica? Ah, é muito gostoso. É muito bom. Ah, bom demais. Muito bom. A gente encerra assim com esse take aí da artesã Jéssica Peixoto. Essa corujinha linda pra você. Olha, a gente, pro último momento desse bloco, eu queria só que a gente teria muito que continuar a dizer sobre o assunto, o certo e o errado nessa trajetória de escolher o que é adequado pra ir pro trabalho. Ou pra até se colocar como marketing pessoal. Mas isso a gente deixa assim, já engatilhado pro próximo momento com vocês. Mas Carol, deixa teu contato pro pessoal de casa. Então, quem quiser entrar em contato comigo, através do e-mail carol, arroba, itstyle.com.br. E tem o meu site, que é www.itstyle.com.br. Maravilha! E mais uma vez, amiga, o site? www.danypadila.com.br. Espero vocês. Olha, e é um site assim que vale a pena conferir também junto com o da Carol. Jéssica, o contato? O meu é mafoachique.com, tem o Facebook também e o e-mail, que é mafoachique.com.br. Ali o Facebook que a gente tá vendo. Agora, meninas, tudo de bom ficar com vocês de tarde, assim, é uma delícia. E sempre que eu não souber o que fazer, a Jéssica colocou muito bem, né? Pergunta! Pergunta, né? Fácil, é? Não fica naquela de, ah, não vou perguntar. Não, não pergunta sempre. Perguntar não ofende, né? E o máximo que pode acontecer é escutar um não, né? Sim, mas às vezes, quando vai escutar, pergunta sempre. É melhor perguntar antes de usar, porque não vai. E eu acho que a gente vai crescendo e com maturidade vai entendendo que o não é muito bom. Muito bom. Claro. Eu acho muito bom. Às vezes é muito bem-vindo, né? É. Já pensou? Aí você, por exemplo, jamais em tempo algum agora vai arriscar aquele negócio do... Não, não arrisca não. Com aquela risca... Não. Ah, então eu vou fazer uma pergunta rápida antes de terminar. Deixa eu ver. E o vermelho com essa risca de giz? Ah, fica lindo. Aham. O vermelho fica lindo. Bota uma camisa de seda, alguma coisa assim, vermelha com um blazerzinho risca de giz, fica ali, tem uma calça preta, uau. Isso. Chiquérrimo. Já viu, né, amiga? Já tá pensando aí nesse teu look maravilhoso. Muito obrigada pela companhia hoje aqui na Boas Novas. Continue com a programação da Boas Novas. Não esquecendo que você assiste em qualquer lugar a Boas Novas pelo site. www.boasnovas.tv E os programas com as meninas também. Os contatos dos nossos convidados e tudo mais. Beijo no coração. Paz. E os contatos dos nossos convidados e tudo mais. E os contatos dos nossos convidados e tudo mais.